Olá pessoal, eu me chamo Leandro Santos, estou aqui para apresentar para vocês uma metodologia que funcione e também uma breve história sobre a minha carreira no mercado, provando para vocês que é possível vocês, seguindo a minha metodologia, lucrar no mercado e viver de mercado financeiro ao mesmo tempo que eu vou comprovar para vocês que não é fácil e eu não prometo milagres. O mercado financeiro e viver de mercado financeiro deste privilégio não envolve conseguir milagres por meio de um curso, por meio de um robô ou por meio de uma estratégia. Eu comecei no mercado financeiro na Bolsa de Valores, no mercado de Minas e em 2007 eu resolvi estudar o mercado por recomendação de um amigo, estudei alguns livros, dois livros de análise técnica, desenvolvi uma metodologia mirabolante lá e decidi comprar a Siderúrgica Nacional e a Uzi Minas ao longo de dois meses, três meses rendeu 30% sobre 100% do meu capital. E eu saí da operação porque esta metodologia mirabolante errônea e ilusória que eu tinha criado me indicou para sair da operação. Duas semanas antes de começar a crise do subprime e a Bolsa chegar a 60% de queda, eu saí com 30% de lucro no Bolso. Eu achei que eu era o grande gênio do mercado. Continuei usando esta metodologia tola, tosca, que por sorte me fez ganhar 30% sobre 100% do meu capital. O que aconteceu? Eu perdi os 30% que eu tinha ganhado, cheguei ao capital inicial e perdi mais 30% de tudo que eu tinha iniciado no mercado. Foi aí que acendeu uma luz vermelha me alertando que eu estava errado. Então eu comecei a estudar. Estudei George Soros, Warren Buffett e os grandes mega investidores. Cheguei à conclusão de que a maioria dos cursos e de setups que oferecem no mercado, na internet, e por corretoras e que seguirem a análise de mercado, não funcionam. Porque nenhum deles prova como consistem a ganhos no longo prazo ou no médio prazo. No mínimo, ninguém tem provas concretas de que a metodologia deles funciona sempre. Então eu decidi fazer como George Soros fez, desenvolver a minha própria metodologia. George Soros demorou 5, 6 anos para comprovar a sua metodologia, porque comprovar uma metodologia é algo extremamente complexo, criar uma metodologia é algo extremamente complexo. E eu passei por essa aprovação de complexidade na criação de uma metodologia e consegui finalmente criar uma metodologia que funciona e comprovei ela depois de 5 anos. E hoje eu tenho 9 anos de mercado, mercado Forex, mercado de Bolsa de Valores, mercado de Mini Intense. O Mini Intense e a Bolsa, eu não tenho dinheiro lá operando de verdade somente no Forex. E eu tenho na descrição do vídeo, tem o link da demonstração da conta live do MetaTrader Conta Real e a geração do relatório ao vivo por meio deste MetaTrader Live, comprovando esta conta real, um ganho ao longo de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 6 meses com a minha metodologia que eu desenvolvi, 84% de lucro em 1 ano e 6 meses. Isso é um valor absurdo e é uma consistência aprovada no médio prazo. Não adianta eu mostrar para vocês uma conta real que lucrou 200% em 1 mês, porque dentro de 1 ano, 2 anos, 5 anos vai continuar durando e gerando 100%. Então não adianta provar algo, uma conta real no curto prazo, mas no longo prazo, 1 ano e meio, 3 anos, 5 anos, é algo realmente difícil. Isso 99,9% das escolas de todo mundo não tem estas provas que eu tenho. Então eu sou um dos poucos do mundo que prova a minha metodologia, funcionando com consistência a lucratividade, no longo prazo, 1 ano e 6 meses, muito tempo. Foram 17 operações, então vocês cliquem no link para vocês checarem esta prova de que a minha metodologia funciona. Então, você quer ser trader profissional, você quer trabalhar em casa, viver do lado da sua família, não precisar produzir nada, trabalhar somente do computador, trabalhar em casa, sem camisa, se você quiser, se você é homem. Se você quiser trabalhar sem roupa também, você pode trabalhar. Você é livre para trabalhar do jeito que você quiser com o seu laptop. Você só precisa de um laptop para trabalhar no mercado fórex. E a internet, claro. Então, para você ter esse estilo de vida e viver 100% de trading, você precisa de uma metodologia que funcione e você, obviamente, quer as provas de que a metodologia funcione antes de você investir no treinamento. Porque você sabe que a maioria dos treinamentos foram simulações que foram feitas e não foram comprovadas no longo prazo com o dinheiro real, como eu provo para vocês agora. Então, no link abaixo tem aí a comprovação desta conta real. No meu site tem vários vídeos de operações reais com alto capital, com nota de corretagem, comprovando, tudo ao vivo gravado. Então, eu sou uma das raras pessoas que tem essa metodologia e eu ensino para as pessoas esta metodologia. É uma metodologia que tem sinais raros e sinais de qualidade. Ou seja, você trabalha pouco, mas você tem uma lucratividade consistente. Foram 17 operações, no caso, desta conta real no áudio USD e foram pouquíssimas horas de trabalho, menos de duas horas de trabalho por dia. Exatamente porque o método foca em qualidade. Então, você trabalha pouco e ganha bem, porém, demora um pouco para você ganhar essa quantidade significativa. 84% é um valor percentual significativo mesmo. Então, eu vendo o meu treinamento, que é o curso Trader Profissional via Download e vendo também o treinamento, que é um coaching ao vivo, em particular, comigo. Então, tem estes dois treinamentos, que eu ensino esta metodologia comprovada e você tem uma das melhores armas do mercado, já que você sabe que é uma metodologia comprovada para você lucrar no mercado e desfrutar desse estilo de vida e da independência financeira que viver de trading oferece. Ao mesmo tempo, tendo a melhor arma do mercado, você tem que aprender a executar com perfeição a metodologia. E esse é o grande problema. Porque, para você conseguir ser mestre, como eu sou na minha metodologia, e conseguir executar a metodologia de olhos fechados, com frieza e calculismo, vai necessitar experiência. Então, uma pessoa compra um curso, tem um setup, que é ensinado e esse setup é comprovado. Ela tem que ser especialista no setup, então ela vai ter que treinar durante muitos anos, muitos meses e até mais de um ano com esse setup, até dominá-lo. E só depois, com essa perfeição na execução do setup, que o aluno se tornou especialista com esse tempo de experiência de mais de um ano, mais de seis meses, ele então vai conseguir ter ganhos consistentes. Então, mesmo depois de comprar um treinamento, não só o meu, mas qualquer treinamento, você vai ter que investir em experiência e vai demorar um pouco para você dominar o método, talvez, dependendo do seu QI. Eu resolvi este problema, eu criei o sistema de sinais Forex, somente para o mercado Forex, na bolsa de valores iminentes, devido a sobrecarregamento que eu sofrerei se eu trabalhar com sinais Forex neste mercado, eu trabalho somente no mercado Forex. E, seguindo os meus sinais Forex, você vai ter ganhos prováveis, de cerca de 40% ao ano, como eu comprovo nesta conta real, que tem no link abaixo, que tem no link na descrição do vídeo, comprovando esta conta real. E, exatamente, seguindo estes sinais Forex, eu sou o especialista no método, eu acerto sempre a execução do método, eu consigo ser disciplinado com o método, com perfeição, com genialidade, porque eu sou o inventor do método e tenho 9, 10 anos de experiência executando ele. Então, vai bastar você me seguir os sinais Forex que eu vou passar para vocês, que vai ser, por e-mail, um relatório detalhado, com as fotos, o passo a passo da entrada operacional, o stop loss, cancelamento de operações, proteção de lucro, se a operação evolui, e a saída operacional. Então, é um passo a passo mastigado, basta você seguir os meus sinais Forex e você tem a probabilidade altíssima de lucrar 40% ou mais, ou cerca de 40% ao ano, porque é uma metodologia comprovada. Então, quando você compra o curso trader profissional avançado, ou quando você compra o meu coaching ao vivo, você ganha grátis os sinais Forex. Se você compra somente o sistema de sinais Forex, você, de fato, consegue ganhar grátis na compra dos sinais Forex o curso trader profissional avançado de 42 horas via download. Você ganha esse brinde quando você compra o sistema de sinais Forex. Então, se você faz o meu curso, você ganha os sinais Forex grátis por um ano. Se você compra os sinais Forex grátis por um ano, você ganha o curso trader profissional grátis. Então, você tem essa vantagem de, assim que você compra o meu curso, seguindo os meus sinais, você tem chance de, logo no primeiro ano, já ganhar dinheiro com o meu sistema de sinais Forex. Essa é a vantagem de investir no meu treinamento. Porque eu solucionei esse problema do aluno que faz um curso e demora muitos anos para dominar uma metodologia e demora muitos anos para conseguir lucrar no mercado. Então, pessoal, esse é o recado que eu quero dar para vocês sobre o meu treinamento, o meu site. Curta o meu canal. Se você gostou, se inscreva no meu canal. Uma vez por semana, envio vídeos de sabedoria para o meu canal. E também, no Facebook, todos os dias eu coloco as novidades, coloco análises, acertando previsões sobre o mercado Forex e mercado de Bolsa de Valores. Envio pelo Facebook sinais Forex grátis. Então, você pode seguir esses sinais no Facebook e lucrar totalmente grátis. E outras sabedorias que eu envio pelo Facebook e artigos também. Então, curta o meu Facebook, que é o principal canal onde todos os dias eu coloco informações ali. E no canal do YouTube, um vídeo por semana. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe o vídeo se você gostou. Muito obrigado. Até mais.